Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamutofácil.com O endereço do nosso site aparece no alto do vídeo, aparecerá no rodapé do vídeo e também aparecerá na descrição dessa videoaula e aí na forma de um link. Basta você clicar que você terá então acesso ao nosso site matematicamutofácil.com Por lá o amigo vai encontrar o conteúdo completo do ensino fundamental. Toda parte de álgebra, toda parte de aritmética, temos um pouco de geometria ainda, mas é muito pouco. Então você que está se preparando para o Enem, para o vestibular, para um concurso público, para uma escola técnica ou para uma escola militar, você que está no ensino médio, precisando recordar conceitos e conteúdos do ensino fundamental, e você que está no quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono ano, não deixe de visitar o nosso site. Por lá você encontrará o material completo para seu estudo. E o nosso site é totalmente gratuito, você fica livre para navegar o tempo que você precisar pelo conteúdo que você precisar. Tá certo, gente? Não deixe de visitar o nosso site, não. Vale a pena. Vamos à nossa videoaula. E continuando nossas resoluções de questões de concurso, nós estamos vendo agora, veremos agora, né, a quadragésima oitava, ou seja, a questão de número 48 desse importante concurso público, que é o concurso militar, né, do Colégio Naval. Essa questão foi aplicada no ano de 2007, é uma questão de álgebra, perfeito? É uma questão muito bonita, não é uma questão fácil, não é mesmo. É uma questão que a gente tem que ter muito cuidado ao resolvê-la, tá bom? Se x mais y é igual a 2, ou seja, ele está dando a soma de dois números, x e y é igual a 2. E ele diz ainda que uma expressão, x² mais y² sobre x³ mais y³, isso é igual a 4. Então, x, y, ele quer saber o produto, né, dessas duas raízes, né, dessas duas incógnitas, x e y, esse produto é igual a, e aí vem cinco itens, um deles é o verdadeiro. Vamos verificar qual deles será o verdadeiro? Vamos resolver, gente? A gente vai lembrar alguns detalhes aqui, que é importante para a gente resolver essa questão. Olha só, o primeiro deles é o seguinte, eu vou até usando conceitos aqui de equação de segundo grau. Quer dizer, conceitos não, né, macetes que a gente usa na equação de segundo grau. Olha só o primeiro, a soma dos quadrados de dois números, x² mais y². Olha só, vê se eu não posso escrever isso dessa maneira aqui, ó. É o quadrado, é a soma dos quadrados de x e y, perfeito? E por que até que eu estou fazendo isso, né, porque eu sei que a soma foi dada lá, x mais y é igual a 2. Então, olha só, x mais y² menos 2xy, será que isso está verdade mesmo? Será que isso é verdadeiro? É, gente, isso aqui ao quadrado não dá x² mais 2xy mais y²? Se eu tirar esse 2xy, vai sumir aquele termo do meio e realmente fica x² mais y², perfeito? Então, estou descobrindo que x² mais y² é igual a quanto? É a soma dos números ao quadrado, no caso aqui é quanto? Ó, 2², isso dá 4, menos 2xy. Esse xy, gente, eu vou deixar indicado porque é justamente o que ele está nos pedindo, ele quer saber o produto xy, perfeito? Então, olha lá, quanto vale x² mais y², ou x² mais y², isso vale 4 menos 2xy, perfeito? Vamos partir agora para o denominador dessa fraçãozinha, que no caso é o x³ mais y³, ou seja, a soma dos cubos. E essa soma dos cubos também nos permite uma mexidinha. Quer ver só qual é a mexidinha? Olha bem, a gente sabe que isso aqui é fatorável, isso é uma fatoração algébrica, está certo? que nos leva a quem? x mais y, extraí a rescúbica de cada um deles, ela é x mais y, e agora monto o trinômio seguinte, o trinômio fator, perfeito? Quem é? É o quadrado primeiro, menos, por que menos, hein? Porque aqui é sempre o trocado. Se aqui é mais, olha, a soma é com mais, claro, né? O binômio, digamos, a soma fica feia, claro que é soma, né? O binômio seria positivo com mais, o mesmo sinal daqui, e aqui eu vou trocar esse sinal. Se aqui é mais, aqui é menos. Menos o dobro de x e y, perfeito? Mais y². Está claro isso, gente? Sem dúvida nenhuma, perfeito? Olha só. E aí eu tenho assim, x mais y, que multiplica quem? Essa brincadeirinha aqui, gente, olha só que interessante. Eu estou até percebendo aqui uma nova saída para o problema. Eu fiz um caminho e descobri aqui um outro caminho, né? Porque eu sei que x² mais y², eu já sei o valor disso, não sei. Olha lá, não é igual a isso? É isso menos 2xy. Podia até ter usado isso aqui como critério, mas não foi isso que eu fiz, vamos fazer como eu fiz. Gente, olha só, x² menos xy mais y², vê se isso não pode ser transformado no quadrado de x mais y. Vamos lembrar? O quadrado de x mais y é x² mais 2xy mais y². E aí eu estou tirando menos 3xy. Por que eu estou tirando menos 3xy? Porque aqui tem que aparecer o menos xy. Aqui já tem 2xy menos 3xy, vai realmente ficar o meu, o menos xy, perfeito? E aí eu tenho que a soma dos dois cubos, no caso, x3 mais y3, isso é igual a quem? A soma, que eu sei que é 2, o quadrado da soma, que eu sei que é 2², menos 3xy. E, finalmente, eu tenho x3 mais y3, a soma dos cubos desses dois números, desses dois parâmetros, x e y, isso me leva a quem? É só desenvolver agora, perfeito? 2 que multiplica 4 menos 3xy, eu tenho, então, que isso aqui daria quanto? 8 menos 6xy. Está perfeito, então? Então, o que eu tenho? Vamos usar agora a expressão que nos foi dada, essa fraçãozinha algébrica aqui. aqui, x² mais y² sobre x³ mais y³ é igual a 4. Eu sei que x² mais y², eu descobri isso aqui, é 4 menos 2xy. Sei que x³ mais y³ também é esse binômiozinho, 8 menos 6xy, olha ele aqui, 8 menos 6xy, isso é igual a 4. Promovir uma fatoração para simplificar, né? Aqui, isso é par, isso é par, isso é par, isso é par, isso é par. Em cima, ficaria no numerador 2, que multiplica 2 menos xy, e no denominador ficaria 2, que multiplica 4 menos 3y. Simplifiquei o 2 com 2, eu sei, claro, que isso é igual a 4. E aí, fica assim, 2 menos xy sobre 4 menos 3xy, isso é igual a 4. Perfeito? Então, eu tenho agora o quê? 2 menos xy é igual a quanto? 4 vezes isso, 4 vezes 4, 16, menos 4 vezes 3, 12xy. Gente, e agora eu estou com uma equaçãozinha onde o que importa para mim, a minha incógnita, é o produto xy, e é justamente isso que o problema está nos pedindo, perfeito? Então, eu trouxe o 12xy para cá negativo, ele veio positivo, 12xy menos xy é igual a 16, e eu trouxe o 2, veio para cá negativo, 16 menos 2, 12xy menos xy é igual a 11xy, é igual a 16 menos 2, isso dá 14, perfeito? E aí, ficou fácil achar o xy, que é o que o problema está querendo, perfeito? Olha lá, xy é igual a quanto? 14 sobre 11, e a nossa resposta, a minha resposta certa, faltou escrever aqui, né? A minha resposta certa é a letra C. Olha ela aqui, 14 onze avos, perfeito? Nessa bonita questão aplicada pelo Colégio Naval. Vocês percebem que, em nenhum momento, ele pede o valor de x ou de y, perfeito? Ou de ambos. O que ele pede é o produto, é só isso. Então, xy é igual, e isso a gente calculou sem maiores problemas. Quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamutofácil.com. Reafirmo daqui o convite para que os amigos conheçam e visitem o nosso site. Vale a pena. Esse assunto, né, que envolve equação de 5 graus, que envolve frações algébricas, está lá muito bem explicadinho, vale a pena a sua visita. Gostou da videoaula? Clica na mãozinha com o polegar voltado para cima, e não deixe de se inscrever em nosso canal Matemática Muito Fácil. Dessa maneira, aqui no portal YouTube, né, dessa maneira você se manterá atualizado sempre que nós postarmos uma nova videoaula. Perfeito, gente? É isso aí, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, e mostrando a vocês, claro, e sempre é bom conversar isso, como o Colégio Naval não é uma prova, né, não é brincadeira, é a prova para gente grande, é prova, né, briga, como a gente fala, né, é briga de cachorro grande. São questões sempre muito difíceis, que aplacam boa parte de todo o programa. Então, quando a gente fala, às vezes, que um aluno para se preparar para o Colégio Naval, ele tem que estar focado no seguinte, estudar. Agora, não adianta usar os seus livros didáticos, você usa no seu colégio, não. Você tem que correr atrás de apostilas específicas. E você encontra em qualquer banca de jornal, não sei se na sua cidade, provavelmente você vai encontrar, né, uma banca de jornal que trabalhe com essas apostilas de concursos. Certamente você vai encontrar lá uma apostilha do Colégio Naval, aí sim, esse é o grande caminho, porque aí você vai estar ajudando com gente que faz isso a vida inteira, o ano inteiro prepara alunos para o Colégio Naval. Então, essa apostilha certamente terá as questões anteriores, terá uma boa revisão de conteúdo. No livro do Colégio, gente, esquece, esquece, Colégio Naval não dá muita atenção ao Colégio, não, aos livros didáticos normais. Ele usa realmente questões puxadas como essa questão. Quer dizer, como é que o aluno vai lembrar, né, que x² mais y² se transforma nisso aqui? Quer dizer, é a soma ao quadrado menos de duas vezes o produto, né? Então, são coisinhas assim que não são tão imediatas, tão fáceis. Gente, voltando a falar o que eu disse a vocês, não deixe de se inscrever no nosso canal, vale a pena, assim você pode, né, acompanhar as futuras. Eu estou resolvendo agora questões do Colégio Naval e continuarei resolvendo bastantes questões do Colégio Naval. Até uma amiga do site me pediu para começar a fazer questões do Cefete. Então, lembra você o seguinte, né, a questão do Cefete Rio de Janeiro, né, eu começarei a fazer, deixa eu dar essa esticada em Colégio Naval e logo após, então, eu iniciarei as resoluções das questões aplicadas no Cefete Rio de Janeiro e no IFERG, que era antiga a Escola Técnica Federal de Química. Perfeito, então, gente, obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho e até a nossa próxima videoaula.